Hoje estou dobrando a receita da Isamara Mancio para bala de goma. Tudo que ela fala lá no canal dela, eu estou colocando em dobro. Será que vai dar certo? Com certeza, tenho fé que vai. Vou colocar no fogo, logo derrete o que falta derreter. Dobrei a receita, vou colocar na geladeira com o saquinho plástico tampando, eu não tenho tampa para isso. Vai, eu só colo. Já deu o ponto da balinha de cereja. Eu já usei meu pote de vidro, eu já usei meu pote de vidro, agora eu fui atrás de pote mais resistente. Porque eles estão vendendo uns plásticos que parecem acrílicos, meu Deus, aquilo quebra por qualquer coisa. Não sei por que vendem aquilo, é para comprar mais, a gente xinga, viu? Eu só não faço mais porque eu tenho problema de achar plástico com uma constituição assim, boa, que aguente o calor. Então, vou tampar, amanhã a gente corta. Vou começar a cortar e passar no açúcar. Essa é de maracujá. A primeira de maracujá já está pronta. Eu enxergo amarelinha, mas no vídeo está meio avermelhado, né? Está pronta. Agora eu vou tirar a de cereja. Primeiro pote. Deu isso aqui, agora eu vou abrir essa daqui. Deu uma caixa cheia, ó, cheinha. Cheinha de bala, beleza. É aquele gostinho de eu que fiz, não tem preço, gente, é bom. Resolvi fazer mais um sabor de bala, dessa vez de limão, mas aqui não deu para dobrar a receita. Porque eu estou sem mais uma gelatina, sem sabor. Eu só tinha uma, a última. Então, eu tive que fazer só a receita normal mesmo, sem dobrar a receita. Mas eu fiquei contente de descobrir que dá para dobrar a receita. Então, eu vou tirar a receita. Deixe. 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 A CIDADE NO BRASIL